Cidaão, banhaão, barulho, 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 chora pelo céu Cida, chora pelo céu Eu preciso ir para a silêncio, ela é assim A minha irmã se quer, a mão é a janela de volta como o meu Ela foi em forma da minha sancela, eu não gosto de mim Eu não gosto de nada, tudo faz o que eu tinha Eu preciso de ela, eu preciso de ela A cada sinal foi vida sem ela, a hora dela E mora por o outro, ela foi em forma da minha sancela Eu não gosto de nada, foi no caminho Tudo faz o que eu tinha Eu não gosto de nada, tudo faz o que eu tinha Eu não gosto de nada, não gosto de nada Eu não sei por que eu tinha Vou ligar pra ele, vou de aula Tô com o outro, mais cansado de você Vou ligar pra ele, tô com o outro Tô com o outro, mais cansado de você Vamos lá, vamos lá. Obrigado.